Três amigos, a reflexão Ô garçom, ô garçom, ô chefia, mais uma aqui por favor Ah, maravilha Maravilha mesmo, essa é a melhor hora da semana Melhor, né? Ué, e não é? Happy Hour de sexta-feira, só alegria, a vida é isso, felicidade é isso Ah, parece que nosso amigo aqui não tá concordando muito com isso, hein? Ah não, é? Sério? E qual é o melhor momento da semana pra você, então? Melhor? Ele só sabe fazer essa pergunta O que foi que aconteceu? Tá com algum problema? Abre o coração pra nós aí Não, 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 não tô com nenhum problema não, sabe? É que, sabe, parece que a definição de felicidade de vocês dois aí é assim um pouco, como é que eu vou dizer? É um tanto, meio restrita Ué, mas, como assim? Beber na sexta-feira, no final do expediente, que é o que nós estamos fazendo aqui Então, é esse o alvo da vida? É isso que é definição de felicidade pra vocês? E ele tá com um problema assim, com certeza Aliás, olha o copo dele, pela metade, não saiu desse aí, desde que a gente chegou É mesmo, primeira vez que eu vejo alguém filosofar com apenas meio copo de cerveja Bom, então tá, então diga lá, qual é o sentido da vida, além de tomar umas que outras aí na sexta de noite? Olha, é isso que eu venho me perguntando, já há algum tempo Eu não sei, na verdade eu não sei Mas, certamente, seguramente, esse sentido não vai estar sobre um balcão de bar, não vai não Bom, e aonde você pensa que vai encontrar, então? Ah, isso tá ficando interessante Vou perguntar, então, o que é felicidade pra você? Pronto? Felicidade? Olha aqui, ninguém nessa mesa aqui é feliz Tá bom? Ninguém Aliás, nem alegre, nem alegres de verdade Essa alegria aí, essa alegria etílica Isso aí é uma espécie de narcótico É um tipo de entorpecente, entorpecente ilegalizado Isso é uma alegria É uma alegria falsa, é uma alegria fictícia E a gente sabe como acaba isso, daqui a pouco acaba Acaba em ressaca, ela não é legítima, não, não é Ah, pois você tá muitíssimo enganado, senhor filósofo de Botequim Eu, por exemplo, sou muito feliz, muito Eu tenho uma esposa maravilhosa, dois filhos encantadores Um emprego decente, sou feliz sim, muito feliz É cada uma, viu? E eu, então? Ó, relacionamento aberto, não com uma, não com duas, mas com três Três, dinheiro sobrando no banco Eu sou feliz, meu cara, felicíssimo Ô, garçom, ô, chefia, mais uma aqui E especialmente aqui pro meu amigo Obstêmio Não, 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 obrigado, não Não, alegria, alegria verdadeira não é isso Não pode ser isso Muito menos felicidade, não Tá, 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 isso você já disse, é fácil dizer Mas não respondeu ainda, o que é felicidade? E nesse tal de sentido da vida Questões muito simples, né? Muito simples, tô esperando É, estamos Somos felizes e alegres Mas não muito pacientes, sabe? É, não muito Bom, alegria Olha, sim, eu me lembro, teve uma vez que eu senti alegria, assim Foi uma alegria genuína, mas não é essa falsa aí, travestida de cerveja Randa, então, conta É, vocês lembram daquele estagiário? O Francisco, lembram dele? Sim Sim, sim, o Chiquinho É, isso Sobre que ele tá com empregão, tia, tá ganhando salarião Tá, coisa de gente grande Não, exato, é isso mesmo Sabe por que ele conseguiu esse emprego? Ótimo Ele, vocês sabem, ele sempre foi muito competente, né? Sempre foi, né? Mas ele não tinha diploma de segundo grau Ele era péssimo, é, ele era muito ruim em física e matemática, né? Ele tava no último ano, no último ano de segundo grau E ele não ia passar A possibilidade dele repetir era muito grande, né? Ele ia repetir esse último ano lá Ah, já sei, então Você deu a ele aquelas dicas de cola na prova, sabe? Aquele no-roll garantido, já que você foi professor É ou não é? Não, não, longe disso Vocês sabem que não O que aconteceu foi o seguinte Eu me ofereci, eu me ofereci pra dar aulas particulares das duas matérias aí todos os dias pra ele Então, durante dois meses, dois meses, a gente chegava mais cedo, né? No escritório Uma hora mais cedo, né? E eu dava essas aulas pra ele E, e aconteceu que ele conseguiu passar Não foi fácil, não, mas ele conseguiu E, sabe qual foi o pagamento dele? Ele me deu um muito obrigado, ele me deu um muito obrigado, sentido, assim, balbuciado Tava debulhado em lágrimas, né? E um abraço, foi isso que ele conseguiu Fazer como agradecimento pra mim Puxa, puxa, tá muito legal isso aí, eu não sabia disso, não É, nem eu Não, ninguém ficou sabendo, ninguém ficou sabendo Eu não precisava, na verdade, né? Eu só tô contando isso porque, que eu me lembre, essa foi realmente uma vez que eu senti uma alegria verdadeira Foi uma alegria imensa, genuína Olha, foi uma alegria Como é que eu vou dizer pra vocês? Foi uma alegria que preencheu a minha alma Preencheu Ah, foi uma alegria que me fez entender a causa, Gui E é? Ser útil ao nosso próximo Foi isso que eu fiz Essa é a fonte, a causa da alegria verdadeira Ó, tá aí, bem interessante isso É, sim Acho que sim, acho que você pode até ter razão nisso Quer saber? Acho que você tá certo, sim Só que nem sempre funciona, meu cara Vamos pensar um pouquinho aqui Por exemplo, eu ajudo, assim, duas instituições de caridade E nunca senti uma alegria que nem essa, não É, mas sabe o que que é? O que acontece é o seguinte A alegria genuína Pelo que eu entendi, ela vem da alma Ela vem da alma Então, se o desejo de ajudar não provém da alma Então, é assim, algo externo, é algo exterior Isso não tem muito valor Olha, você me desculpe aí, sabe Mas eu acho que é o seu caso, exatamente É, é Tá bom, eu vou pensar um pouco nisso Eu vou refletir Foi a primeira vez que você sentiu isso? Essa alegria genuína, hein? Não, pois é Eu pensei bastante nisso E na verdade não Foi a segunda vez Olha, numa vida inteira Foi a segunda vez A primeira vez foi há bastante tempo Eu ainda era com uma criança Bom, mas essa aí vocês não vão querer saber, né? Como não, como não Agora que o mistério da vida está prestes a ser desvendado Pode falar tudo, meu cara Tudinho É isso mesmo, pode contar Tudinho Não tem que esconder nada, não Bom É o seguinte Eu não sei que idade que eu tinha Mas eu era uma criança Isso eu me lembro bem Eu estava hospedado na casa de parentes Que ficava próximo a uma espécie de clube Um country club lá em Petrópolis Rio de Janeiro Todos os dias A gente ia até o hotel Para usar a piscina Jogar pingue-ponga, etc Eu e meus primos todos, né? E aquela tropinha lá E teve um dia Que eu cheguei no hotel E na hora que eu subi a escada da entrada Ali na varanda Eu vi um homem Já de uma certa idade, né? Na varanda Lendo um jornal Ele estava numa cadeira de rodas Aí de repente De repente Bateu um vento Um vento super forte Espalhou todas as folhas do jornal dele Para tudo quanto é lá Eu nem pensei Eu não refleti Eu simplesmente pulei atrás de todas as folhas E só sosseguei Quando eu consegui reunir todas elas Pegar a última E aí eu entreguei Feliz da vida Orgulhoso Para aquele senhor lá na cadeira de rodas Ele me agradeceu Só com um sorriso Um largo sorriso Que eu retribuí E nesse momento aí Ah, e você sentiu aquela alegria Como no caso do Chiquinho Exatamente A mesma Aquela alegria imensa Uma alegria Que não era desse mundo Foi uma alegria Que também preencheu A minha alma de criança Preencheu de tal maneira que Olha, eu me lembro bem disso Eu entrei quase que flutuando no hotel Quase que flutuando Eu nunca me esqueci disso Rapaz Isso parece uma espécie de benção Ou algo assim Bem interessante A alegria verdadeira Parece que está sempre relacionada à alma Parece que tem certa lógica nisso Sim, sim É Eu acho que tem muita lógica Muita Espero que minha alma então Não esteja dormindo E também se alegre algum dia Olha Não sei se ela está dormindo Mas se ela estiver Tem como você acordar Entendeu? Como? Bom Se você cuidar de manter A sua alma limpa Quer dizer Deixa eu Ver se eu encontro a palavra certa Cuidar de manter A vontade interior A vontade íntima Que é da alma Ou do espírito Ou sei lá É a vontade interior Aquilo que Que movimenta a gente Se você conseguir manter Se você conseguir manter essa vontade Sempre voltada para o bem Sempre para o que é bom Se você conseguir isso Parece fácil Mas não é Por experiência própria Eu já sei Se você fizer isso Com sinceridade Constantemente Sem descanso A sua alma Vai lhe soprar Então Como ser útil De verdade Ao seu semelhante Pode apostar Pode apostar Rapaz Nem te conheço mais Ia perguntar O que você anda bebendo Mas eu acho melhor não Não É sabe Eu estou lendo uns livros Que me fizeram pensar É isso Ah E já descobriu O sentido da vida Nesses livros Não O sentido não Mas quando eu tiver Algum sinal Sobre isso Alguma pista A gente pode voltar A conversar Sim 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 Com certeza Lógico Pode É Tá bom Tá ótimo Então Bom Olha Eu posso dizer Que essa conversa Ficou boa Realmente boa Dessa vez Bem Bem diferente Das outras Vocês vão de convir comigo Em que a gente lá Só tratava de Futebol Mulher Pois é Exatamente É isso mesmo Essa foi bem diferente Tá bom pessoal Eu vou indo agora Eu vou aproveitar O resto da sexta Para ler mais um pouco Até mais aí Até Valeu hein Valeu Tchau 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 Conheça As obras publicadas Pela Ordem do Grau Na Terra Acesse Bit.ly Ly com Y Barra Livros Traço OGT Bit.ly Ly com Y Barra Livros Traço OGT O Acho que legal Não é Pela Ordem do Grau